Música Governo apoio TAM Ossam, Romontante Milhão, Toloré, Simba, Construção, Negresa, FON, Parroquia, Lauten. E a segunda, vice-primeiro-ministro, ministro corredor do assunto social, ministro de desenvolvimento rural, no habitação comunitária, Mariano Sabino, acompanha o rússi diretor Sascas, assina o contrato com a Comissão da Construção da Igreja Parroquia, São Paulo, Lauten, onde apoio fundo com a Construção refere. Vice-primeiro-ministro, ministro corredor do assunto social, ministro de desenvolvimento rural, no habitação comunitária, Mariano Sabino, espera a catar, apoio com a Construção da Igreja, FON, Né, Belia e Apogresso Dia. Hoje, eu sou a Parroquia, Parroquia, Lauten, assina a sua construção da Igreja São Paulo, Parroquia, Lauten. Nós vemos a estimação, nós vemos que a Cidratama, o Cidratama, 3.5, mais bem aprovada o ADN e as obras públicas, vai vir a bateria, não arrecadar, O orçamento do LOS é 3.100 e tal, 101 para a igreja. Agora, o orçamento do LOS é 1.1 milhão para a prova. O orçamento do LOS é 2.100 e tal, 1.1 milhão para a igreja. O orçamento do LOS é 2.100 e tal, 1.1 milhão para a igreja. O orçamento do LOS é 2.100 e tal, 1.1 milhão para a igreja. O orçamento do LOS é 75 metros e o orçamento do LOS é 45 metros. O orçamento do LOS é 2.100 e tal, 1.1 milhão para a igreja. O orçamento do LOS é 2.100 e tal, 1 milhão para a igreja. O orçamento do LOS é 2.100 e tal, 1 milhão para a igreja. O orçamento do LOS é 2.100 e tal, 1 milhão para a igreja. O orçamento do LOS é 2.100 e tal, 1 milhão para a igreja. O orçamento do LOS é 3.100 e tal, 1 milhão para a igreja. Tito Silva, Zeman.